Aí galerinha, beleza? Olha esse canhão lá, super, super, olha que bonito rapaz, chique Tamo indo lá em cima da floresta lá, filmar a neve pra vocês aí, tá bonito, chique bacanizado Olha só, um desfoco grande, tá um grau pra menos Aqui, algumas coisas da legislação de trânsito, elas são bem permanentes Como também no Brasil, só que aqui tem a fiscalização e tem a funição Tipo aqui, é obrigatório o uso de faróis aceso, independente da hora, do dia Tem que andar com o farol aceso o tempo todo, caso você não anda uma multa muito pesada Equivalente a 250 a 300 francos suíços Lembrando que um francos suíços pode variar de 4,20 a 4,50 dependendo da taxa de câmbio Se você bater atrás de um outro carro, cara, você se complicou mesmo Então tem que ter uma distância de segmento muito grande dos veículos da frente Olha a neve, o barulhão da neve na roda Sinal vermelho também, se você avançar um sinal vermelho aí, é uma multa altíssima Outra coisa, eles vão na casa, se você fizer uma, você paga a multa Se fizer duas, eles pegam a placa e vão na sua casa E te tomam a carteira, e dependendo, você perde a caneira permanentemente Você não tira mais a carteira não Dependendo do tipo de gravidade de multa, a sequência de multa Que você tiver Você pode se complicar Muito mesmo, entendeu? Eu estou usando pneu de neve, é obrigatório pneu de neve De certo tempo pra frente, de outubro pra frente Já começa a ser obrigatório pneu de neve Se você não dá seu pneu de neve, dá multa E o seu carro pode ser até prendido, dependendo da situação Você não pode, não pode Outra coisa, no Brasil tem muitas leis semelhantes Só que não existe a fiscalização Aqui, por exemplo, que você jamais vai ver um carro te ultrapassando pelo acostamento Cara, isso aí é proibido Proibido, dá cadeia Não tem, não tem jeitinho E é fiscalizado Tem zonas de 30, zonas de 50 E o pessoal respeita Respeita o trânsito Não tem como Deixa eu ligar aqui, gente Senão vai desembassar tudo, não vai dar de ver nada A luz acesa Tem várias, como o cinto Não existe negócio de se botar Entrar no carro e ir arrumando o cinto Você tem que, primeira coisa Abrir a porta pelo cinto Aí também é Só que aí você tem aquilo mais ou menos Vai dando de que jeito, de jeito Pra lá, pra cá E tudo certo, né? E aqui a fiscalização é É super-regulosa As multas são altíssimas Você Funciona, gente Funciona Aqui já rodou um, pelo jeito Tem que ir bem devagarinho Mesmo com o pneu de neve Não dá pra vacinar, não Se não o cara roda mesmo Olha lá Esse ali foi parar lá no meio do barranco Ele dá uma deslizada Mesmo estando no pneu de neve Vou diminuir um pouco Vou botar pra 30 aqui Porque eu tava 35 Pra poder curtir um pouquinho Você ver como ele dança Vou andar mais devagarinho ainda Sem pneu de neve Isso fica super complicado Tá cada vez ficando mais expensa Aqui é a região da floresta Olha que bonito que tá aqui Chique e bacanizado, hein? Tem que andar muito devagarinho Que senão você perde o domínio do carro O pessoal vem tirar foto e filmar Olha que bonito aqui, ó Muito show E parece filme, né? Legal, galera Estamos na Suíça Aqui o lugar Eu vou tentar pronunciar Mas desculpa aí Quem entende bem o francês Se não saiu um som exato Mas seria Le Monde Sur Lausanne Alguma coisa Monte acima de Lausanne Na cidade de Lausanne Mais ou menos assim a pronúncia Ainda não tem bem a dicção A vocal Mas com o tempo vai saindo É uma região mais alta Vou ter que diminuir um pouco mais Andar tipo a 10 por horas Porque realmente Ele fica muito liso Não há como você Queria andar mais que isso Olha como branqueou Bonito, hein? Daqui a pouquinho Eu vou parar Vou filmar lá pra fora Eu não trouxe as minhas botas de neve Infelizmente Saí meio na corrida E Não tava no trecho Que previa a neve E agora estamos Com o tênis Podem molhar tudo Os flocos são gigantes Estão bonitos Pra caramba Cobre totalmente A estrada Tem que ir bem devagarinho Estou com os faróis acesos Como eu falei Obrigatório Olha como é bonita a neve Aqui na floresta O que vocês estão achando? Estão gostando? Eu nunca pedi joinha nos vídeos Mas esse aí eu vou pedir Se a galera gostar dos vídeos Dá um joinha Normalmente eu nunca É difícil vocês verem A maioria dos meus vídeos É raro ter um vídeo Que eu peço Um joinha Pra mim, gente Isso aqui também é interessante É impressionante A paisagem em si É muito bonita Pra vocês Dar uma olhada aí Curtir Eu subi aqui na floresta Só pra fazer um vídeo Pra vocês Pra mostrar um pouco Pra vocês a paisagem Isso aqui logo logo Se Deus quiser Com a tramitação Dos documentos Vai demorar um pouquinho Porque É um processo longo Logo logo A gente vai estar com um caminhão Rodando aí Pelas Estradas de neve E vamos ter que Se adaptar ao clima Não é tão simples assim E Tô mostrando pra vocês Tem que haver tração No veículo Você não pode deixar O veículo muito solto Tem que tá tracionando O tempo todo Velocidade Tô aqui a 30 por hora E Se rodar Você freou Aí que você vira Um Um pião Dar uma Uma aceleradinha aqui Pra poder subir Senão daqui a pouco Tô patinando Tô em terceira marcha 30 por hora Tô bem no meio Da floresta aqui Essa floresta aqui É super bonita Parece que aqui Tem um campo de wolf Deve ser muito utilizado Na época do verão A neve tá ficando Super grossa Cada vez mais grossa Tô vendo que daqui a pouco Eu vou encalhar Esse carro aqui Ficar atolado aqui Vou ter que empurrar Não sei se amanhã De GPS tá certa Tem que botar ela Pra empurrar o carro Devagarinho Já estive me informando Um pouco aí Sobre o trânsito Da neve Normalmente tem que andar Mesmo muito devagar Não adianta Você querer dar A gente não acostumado Não é barro É neve Então tem que tomar muito cuidado É forte É o carro De vez em quando Ele dá uma Uma tracionadinha Tem que andar Sempre o tempo Tracionando Reto Procurar andar Nesse caminho Onde tem as rodas Cheio Que você pega menos Menos neve Retinho Devagar Como eu não tenho Muita prática Eu tenho que andar Um pouquinho mais devagar Olha que lindo Aqui essa casa Nossa Que eu parar De filmar Diminuir Aqui é curva Porque se você bobear Você vai de ladinho Olha Pegou Um bloquinho Olha que bonito Aqui O ataque de sal Aqui Mas olha que lindo Esse pijão Essa neve Do assol Ficando suja Devido A sujeira Mas falta uma galera Brincando ali Muito bonito Aqui Quero agradecer A todos os novos Inscritos No canal De setembro Outro pra cá Até agora Estamos Mais de 20 mil Inscritos O canal continua Embora a gente Não está fazendo Vídeo de caminhão A gente está Se adaptando Mas sempre Tudo que houver De novidade Que eu vou estar Mostrando pra vocês Entendeu Está cada vez Ficando mais grosso De neve A gente não tem Muita prática Não dá pra bobear Tem que ir devagar Se não Você Desliza De lado Mesmo Tem que estar Tracionando O tempo todo O carro Pra que você Não fique Ali pelo jeito Já ficou Mais um Ali Não Não é só Parado Eu acho Que Fazendo Olha Não tem Uns Aí aqui Cada Flocão Rapaz Um floco Isso aí Dá um Quilo Aqui é a Suíça Quero mostrar Pra vocês A galera Que Tem uns Que está Reclamando Do canal Mas eu Quero procurar Sempre mostrar Pra vocês Um pouquinho De tudo Eu tirei A câmera A segunda Câmera Porque Com as duas Câmeras Eu só consigo Gravar 10 minutos Então eu estou Com a sua Câmera Da frente Mostrando Pra vocês Aqui Aqui é uma Região Montanhosa Região alta Bem alta De Lausanne Então tem Muita É como se Seria uma Região Metropolitana Uma região Tem uns Casarões Eu também Não sei Muito De repente É como Eu sempre Estou falando Em alguns Vídeos Se eu Dar um vacilo Falar alguma Coisa Que realmente Não é Aquilo Vocês me Perdoem Porque Nem tem Conhecimento Pleno De todas As coisas Aqui Então Às vezes A gente Fala Alguma Coisa Que não É Aí o Pessoal Fica Ah Mas não É Vai lá No google Procura Pesquisa E depois Vem aí Enchou saco E infernizar Eu Eu Não Não sei Dá 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 pra Uma corrente Específica Pra Isso Então Tem Automóvel Que pode Usar Corrente Porque Tem Determinados Pontos Que é Leve E fica Muito Forte Então Gente Eu acho Que eu vou Voltar Tá ficando Cada vez Mais Mais longe Do negócio Daqui a pouco Eu tô perdido Devagarinho Aqui Quase Vinte por hora Tem uns caras Que tem uns carros Mais equipados Uma BMW Audi Aí os caras Passam mais Um pouco Mais com força Tem controle De tração Estabilidade De amortecedor Coisa rata Toda Então dá Pro cara Dar uma puxadinha Melhor Agora Eu não vou arriscar Não Tô puxando É fila Tem quatro carros Lá atrás Olha que bonito Chique Bacanizado Aqui já não perdeu Tanta neve Ela tá vindo Do lado Do meu direito E ali tem umas árvores E as árvores Se protegeram Ela tá cada vez Ficando mais forte Bonito Diminuir aqui Nessas partes Que a neve Tá mais alta Tem que diminuir Um pouco Porque senão O pneu flutua Em cima E você desliza Você não vê Nada Curva Então 10 por hora Ah já Mas não É assim mesmo Gente Não vou arriscar Não Não tem muita Prática na neve E não adianta você ficar Querendo deslizar em cima Desse negócio Aí é só O que que é? Aquilo aparece um trem Um vagão Uma casinha Deixa eu ver O que que é? Aquilo é lenha É eu acho que é lenha Da floresta Linha empilhada Para transporte Dá uma pena O pessoal Desmatando isso aí Estou protegendo Na verdade É uma lona Protegendo Alguma coisa Linha É lenha mesmo Olha que chique Aqui É um lugar bonito Olha esses pinheiros Eu só vi isso Em filme O que vocês estão achando Do jar de bordo Na neve Bonito Olha só Estou vindo aqui Só para filmar Para vocês E que lá embaixo Onde eu moro Não estava nevando Só estava chovendo E aqui está muita neve Tem que manter aqui No meio Para não dar um vacilo Aqui de ser De deslizar Mas está tudo sob controle Está tranquilo O carro está tracionando bem Não está deslizando Os pneus são novos Deixa eu ligar aqui A luz de deprima Está bonito Está bonito Vou dar uma limpadinha Aqui na lente Acho que está meio embaçado Aqui galera Vou fazer o retorno Aqui no Rup1 Vou falar aqui É rotatório Rup1 Nossa Um invequinho Ford 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 Aqui tem muito Desse Cooper Mini Cooper É um carrinho Muito utilizado Carrinho Não É um carrão Olha que chique Aqui Um restaurante É um cabalinho De pau A parte Está engrossou O trem Mas está tranquilo Tudo sob controle Cada vez Nevando mais Vou dar um pausa Aqui galera Que eu vou dar uma limpada Na lente Do telefone Que eu acho que está Meio embaçadinho Retomando aqui galera Vocês estão vendo Essa parte preta Em cima Ali É do Eu vou dar uma arrumadinha Aqui galera Para tirar essa parte Preta ali Para vocês verem melhor Aqui Aê Está atrapalhando Um pouco ali Vou dar um pausa Aqui Vou arrumar Para vocês Olha só galera Que bonito Fazendo a filmagem Só para vocês verem A imagem está Meia Meia acinzentada Porque é essa mesmo Não tem color Não tem color Não viu É só esse branco mesmo O preto Ele está pensando Já está filmando Em preto e branco Não é Está color mesmo Olha só Cada floca Saleu um quilo Outra coisa gente Aqui se você estiver Com o carro parado Você não pode andar Com o carro Com neve nele Você tem que limpar Ele todinho Antes de sair com o carro Se você sair com neve Em cima do carro Capô Para abrir Essas coisas Está preso Aqui é muito rigorosa A lei de trânsito E pior que funciona Isso é a coisa Todo mundo é polícia Todo mundo fiscaliza Entendeu Não é que nem aí Quando você vai para a praia O feriadão Que tem 15 e 20 Que passando pelo acostamento Aqui não existe isso Aqui está cadeia O cara vai preso Eles vão atrás do cara E todo mundo obedece Todo Praticamente 96, 97% Do semáforo Tem câmera Você passou Tchac Flechão ali É multinha E não é Ah tudo bem Eu tenho dinheiro Eu pago Não, não Aqui não tem esse negócio O cara tem dinheiro Um é o mais pobre O mais rico O que é para um É para todos Então O cara falou Não eu tenho E outra coisa Se fizer umas duas Três multas aí De sinal E For pego aí Os caras vão atrás Opa, vamos ver O que está acontecendo Com esse cara aqui Porque já é a terceira multa E eles têm um controle Muito rigoroso disso Não é Deus dará não Que nem no Brasil lá O cara é deputado Vai lá Enche o cu de multa do carro Não tem problema Vai com a BMW Quando você pega o carro do cara Lá tem 500, 600 Mil reais só de multa Ah, não dá nada Paga o dinheiro do povo Tá tudo certo Aqui não tem isso não Aqui eles vão na casa Da pessoa E pegam o cara Não sei se isso aqui é pedra Ou é leve, é leve Não dá medo Passar esse troço aqui Tem que ter um pedrão Aqui, deixa eu ver Aqui, acho que aqui É para a direita Não me perdi aqui Fazer o retorninho aqui Bem devagarinho Nessas curvas aqui Tem que tomar muito cuidado Estou dando uma treinada aqui Para quando eu pegar ali Um Scania 730 Ficar craque Eu vou treinando já Com a Muriçoca aqui Rico, bacanizado, gente Olha que bonito Aqui, olha Olha só Aqui está muito bonito Olha o caminhãozão ali Invecão Deixa eu ver se está correntado Não, não está ainda Mas deve estar com pneu de neve Pneu de neve E o cara também está de Suave, suave É que O pessoal tem prática aqui São gente que Nasceu aí no meio Desses matos Desses neves Nesses barrancos Pessoal conhecido São nativos A gente já não tem Muito desse jeito não Olha só Ali Por exemplo Aquele carro ali Ele está coberto em neve Tem um Mustang Um Porsche Parece ali O cara está coberto em neve O cara vai sair Agora ele tem que limpar O carro todinho Agora não sei se dá Se dá para jogar água em cima Se ajuda ou não Me falaram Que não pode jogar água Tem que limpar com uma escovinha Raspar com Uma espátula Mas jogar água Parece que piora Congela Fica bem pior Rapaz, esses caras passam Correndo por mim Estão meio que ficando com medo Uma hora desse O caba desse Vai me parece Um menino O que vocês acharam Estou fazendo um videozinho Para vocês Olha que lindo Muito bonito Olha A neve em si Eu já tinha visto Agora Quando eu viajava lá Para o Chile Mas agora Essas paisagens aqui É muito bonito Lá era mais desertão Olha aí Uma Ferrari Sinal que diabo Que saiu uma Lamborghini Você vai falar BMW Aqui agora Deixa eu ver Para onde que eu vou Reto, reto, reto Tem que andar devagarinho Olha que bonita Essas casas Toda coberta Eu acho que aqui O teatro tem que ser bem forte Porque eu acho que Quando chove Neva bem em cima Rapaz Isso aí vai pesando Se for um teiradozinho Desses eternitos Desaba tudo Porque olha o grossuro Desse tem aí Rapaz Olha Que lindo Olha só Olha que paisagem linda Deixa eu desligar um pouquinho Que depois eu vou Vou pegar umas fotos Aqui Olha que bonito Eu acho que eu vou parar Lá frente Para tirar umas fotos Minha da neve Não dá Acho que ela Atola tudo Se tivesse um lugarzinho Para estacionar aqui Mas vai ficar só no vídeo Como eu estava falando Para vocês Pessoal Essa Essa Essas casas Elas tem um suporte Das viradas do telhado Com um ferro Para que Não caia neve Não desabe Em cima das pessoas Que estiver passando Alguma coisa Semelhante com isso Está muito bonito Aqui Está dando Está meio nebulinoso Mesmo O vídeo vai ficar O vídeo vai ficar